Zao, essa shit crazy GO! 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 Aldair avança antes do meio do campo, o marcador tentou acompanhar, mas Aldair solta um balaço fora da raiva, o goleiro sangue, nada pôde fazer. Aldair, a bola na frente pro Fernando e vai pintar o primeiro! Ái, Viva P Olha o daí, puxou pra perna esquerda que a bolsa saiu, o chute no atravessão, o Alisson Vem pra fazer, o primeiro, chega! Olha, amigos, ali é o chute, pegou bem demais, o Rebote Watson pode fazer o segundo dele, de novo na tela 221, tá aí o autor do segundo gol, anda aí, puxar pra perna esquerda que a bolsa é perigo Preferiu o passe do Eduardo Felipinho, tá aberto na esquerda, aí o Felipinho recebe de novo O Eduardo, ele bate bem na bola, puxou pra perna esquerda, vai pintar o terceiro, vai pintar um golaço, cruzamento Gol, 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 vai dar Tá batendo com força, né? Aí o Aldair fez a cobrança, bateu bem demais o Aldair, o Redson, a esposa e pra além de Tchau, tchau!